Esse mês o Dicas para o Lar está diferente. Vamos dar várias dicas de comportamento para você lidar com o coronavírus. O que fazer com as crianças nesse momento de isolamento? Faz um planejamento semanal e divide essa responsabilidade com os outros adultos da casa. Brincadeiras como nome, lugar, objeto, momento, leiturinha, pintura, desenho, tarde de cinema em casa e fazer live com amigos e familiares. Agora eu vou ensinar a higienizar uma maçaneta. Pega o álcool, coloca um pouquinho no paninho e esfrega delicadamente por toda a maçaneta. Mas não esquece nenhum pedacinho. Pronto, agora você já tem a maçaneta higienizada. O coronavírus é muito sério, por isso precisamos ter cuidado triplicado com as pessoas que fazem parte do grupo de risco. O isolamento é a medida mais segura, por isso nada de contato. Eu e Brilu estamos fazendo a nossa parte e você, vai fazer a sua?